E uma nuvem rolo chamou a atenção dos moradores de Ourinhos nesta segunda-feira. Vamos ver? Olha isso. Esse registro foi feito pelos nossos aí telespectadores, companheiros Eric Jordan e Luciano Diniz. Nas imagens é possível ver uma nuvem enorme se aproximar. Olha isso, gente. Parece o apocalipse. Dá até medo. Olha isso. Esse aí é um fenômeno meteorológico raro, viu? Ela pode chegar a mil metros de comprimento por dois quilômetros de largura e chega a ficar a cem metros do solo. Por isso, essa noção de proximidade tão grande. O morador disse que a nuvem teria vindo da região do Paraná e veio aqui para o lado de Bauru. Vai vendo. Você está ali tranquilo. Tomando uma água de coco. Ou, sei lá, uma água normal, um refrigerante ou um suco. E aí, você olha pela janela da tua casa, você vê essa nuvem vindo. O que você faz? Você corre? Você entra no carro? Você pega a sua bicicleta e sai vazado? Ou você só aprecia, agrava e manda para o Tem Notícias? Com a tranquilidade de quem sabe que é um fenômeno meteorológico. Foi essa a escolha dos nossos amigos aí, Eric e Luciano Diniz. Obrigado, pessoal, pelo registro. E agora a gente aproveita essas imagens para chamar a previsão do tempo.